Durante a quarentena, o fenômeno das lives chamou a atenção para uma questão da inclusão. Os artistas dividiram o espaço e o sucesso com uma turma bem especial, os intérpretes de Libras. Difícil encontrar quem não tenha se rendido a uma live durante a quarentena. Essa forma que os músicos encontraram de continuar trabalhando, ajudar quem mais precisa e ainda animar quem está em casa, deu certo. As transmissões têm batido recordes de visualizações nas plataformas de vídeo. E aquela janelinha ali no canto da tela também tem dado o que falar, viu? A atuação de alguns intérpretes de Libras gerou muita repercussão nas redes sociais, principalmente por conta das expressões dos profissionais durante algumas músicas, consideradas mais engraçadas. Teve gente que até achou que os intérpretes estavam dançando, curtindo o ritmo. É que muita gente não sabe que a língua brasileira de sinais envolve mais do que gestos para que a tradução seja clara para o público. As músicas não são ouvidas pelos surdos, mas elas podem ser sentidas. E como? Através das emoções. Então o intérprete tem que passar a emoção no momento que ele está fazendo uma tradução. Então o sentimento da música, aquilo que a música está oferecendo, ele precisa passar nas suas expressões faciais, corporais. E a música também tem ritmo, então a gente tem que colocar o ritmo no nosso corpo. Núbia participou da live dos cantores César Menotti e Fabiano. A falta de familiaridade com o gênero musical deixou ainda mais desafiador o trabalho que já exige muito estudo e raciocínio rápido durante a tradução. E eu pedi a lista, como que seria, quais músicas seriam. E eles me passaram uma lista e eu tive pouco tempo para treinar, para pensar nas escolhas tradutórias. Foi mais ou menos assim, um dia, 24 horas mais ou menos. A live teve mais ou menos quase 4 horas de duração. E assim, há um cansaço físico, há um cansaço cognitivo, por isso que geralmente a gente trabalha em duplas. Apesar da profissão de intérprete de Libras ser regulamentada desde 2010, boa parte da sociedade ainda desconhecia esse trabalho. E em um momento em que os eventos estão proibidos, as lives têm ajudado a aquecer esse mercado, gerando oportunidade de renda para muitas pessoas. Com esse grande número de lives, cresceu também o número dos intérpretes e também essa necessidade do profissional, mostrando que existe o público, existe a necessidade e que nós temos profissionais capacitados para isso. Os surdos muitas vezes se sentem como estrangeiros dentro do próprio país. E não era para ser assim. A lei brasileira de inclusão determina que a pessoa com deficiência deve ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais em formato acessível. Uma norma que demorou para começar a ser colocada em prática. O último censo demográfico de 2010 apontou que cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil são surdas. Uma grande parcela da população que agora, com a repercussão positiva dos intérpretes nas lives, precisa continuar sendo incluída em qualquer tipo de conteúdo. É uma coisa muito bacana, trouxe visibilidade para a comunidade surda. A gente vê a presença do intérprete, mas sobretudo lembrar que há um público, um público que por muitos anos esteve isolado, esteve marginalizado. E de uns tempos para cá a preocupação era o surdo na escola e no mercado de trabalho. E hoje a gente vê que passada essas conquistas de ter escolas acessíveis, universidades, também terem as pessoas surdas no mercado de trabalho, vem a parte do lazer. E por que não? Uma pessoa surda não pode usufruir de músicas. O surdo é um ser social que ele está, ele frequenta qualquer espaço, desde que tenha a sua língua, para que ele possa se comunicar e interagir. Então, esse momento que as lives, essa visibilidade que o profissional intérprete tem tido e dado acesso ao surdo é de extrema importância. Nós torcemos para que isso alcance mais espaços, mesmo após esse momento de pandemia. O público surdo comemora o avanço, reivindica mais atenção nas programações e também defende melhorias durante as transmissões. A presença do intérprete de Libras e da janela deles, hoje vem crescendo e difundido essas lives com a janela de intérprete de Libras. E o que tem acontecido durante esse período de coronavírus? Nós surdos temos a oportunidade de assistir essas músicas e percebê-las com a janela de Libras. Mas, nesse ritmo, por exemplo, sertanejo, como que eu prestei atenção no intérprete? Eu sei que o famoso, ele precisa ter essa relevância na tela, mas se a janela fica muito pequenininha, a gente, muito condensada, a gente não consegue ver. E nesse esforço, a gente acaba desistindo de assistir. E o ouvinte, ele está com uma vantagem, que ele está curtindo a música tranquilamente. Ele não tem esse esforço. Nós surdos temos, nós trabalhamos com o visual. E se essas janelas são diminutas, eles prejudicam. E se eles prejudiquem.